Fala meu querido, o bicho é bom mesmo hein, chegando aqui pra iniciar mais um vídeo do canal Washington Vlog 093 E hoje pessoal mais uma vez né, no toque da CB500F, a nova moto do canal Tamo trazendo bastante variedade aí pra vocês, beleza? Desde já já deixa o likezão, já se inscreve que hoje é mais um vídeo de reação Eu vou chegar, eu tô aqui no município de Maracajá, cidade aí que fica colada aqui em Aranaguá Eu tô chegando lá no posto que meu irmão trabalha, quem acompanha o canal de mais tempo aí já viu o vídeo que eu fui de surpresa lá de carro, abastecer lá E pra pegar a reação dele foi um vídeo legal E agora eu vou de moto, porque eu botei esse escape A ponteira no caso né, ó o zão lá Botei essa ponteira e ele não viu ainda, eu botei acho que ontem, antes de ontem, não sei E nós não nos encontramos ainda, porque ele tá trabalhando praticamente diretão aí e não tá dando tempo Aí eu vou lá pra ele ver né, ver a reação dele dos outros, dos outros frentistas Alguns deles até são inscritos nossos, acompanha a gente também né E vamos lá, vamos ver qual vai ser a deles Aqui é, aqui no momento que a gente tá gravando esse vídeo, é final de carnaval, então movimento intenso Movimento intenso aí nas estradas e consequentemente nos postos né Tendo em vista que aqui em Santa Catarina é menos caro, por exemplo, que no Rio Grande do Sul a gasolina Então a gauchada ali para todos, param todos e abastecem aqui né Então provavelmente vai tá cheio ali o posto, tomara que ele conseguiu me dar uma atenção ali e aparecer no vídeo Mas se vocês estão vendo esse vídeo é porque deu certo Então vamos ver aqui, já é o próximo vídeo ali Bom, acho que é umas 650 ali passando a BR, um casal Já vamos chegar com... Boa tarde senhor, é você que é o comedor de casadas Eu estou à procura de louca o medora casada de Araranguá Quem pode me explicar que história é essa? É verdade que é você? Então ele é? É Deu uma parada? Oh, o do meio ali tá socado O pessoal tá parado, até a polícia tá ali fazendo um grau Essa é a ponteirinha, rapaz, faz um estrondo Faz um estrondo maluco É, daí ele falou que ele vai deixar tudo cromadinho ali Os papoucos que ela dá tá comendo a tinta ali por dentro, olha que viagem Dos papoucos Mas ó, dá um estrondo legal E esses cachorrinhos aqui? É, mas é bonitinho Que bonitinho, né? Eu fui lá no Campo Verde hoje, mas daí tava... Aí eu mandei mensagem, tu tava sem internet, eu acho? Ah, tava aqui Tava aí, né? Tava aqui Tinha uma até pouco tempo, uma vermelha aí Quinhentas? Dessa daqui? Dessa aí já Aí sim, hein? Passou agora por mim ali um casal, acho que era uma 650F, aquela Sports Café, aquela que tem o farol redondo, agora aqui também Já estiveram, tava cheio de caixa atrás ali Sim São guerreiro, hein? Viajando, né? Sim, sim E o escapezão ali, a ponteira ali, ó, fácil pra caramba de montar, cara Só tiro os parafusos ali, né? Da abraçadeira O de cima ali do pedal do passageiro Dois minutinhos eu tirei Aí sai a ponteira, bota ali Onde é que eu vou levar lá neles? Eu ainda não marquei, mas assim que der também eu vou fazer um videozão Vai ficar louco, né? Cromado de ponta a ponta, nesse coletor E vim na ponteira, né? É louco, cara Mas tá bom o movimento, aí tu folga amanhã? Não, amanhã eu trabalho De novo? Fogar só a quinta agora Fogar só a quinta? Então é isso, pessoal, era mais um videozão aí pra chegar de surpresa aí no posto que eu era do trabalho E aí, ó, que cachorro aí do cano aí? Só barulho, só tiro Só tiro, só chubatada, né? É, sério, só pra pegar a reação deles aí Tavam os rapazes aí também Movimento aí intenso aí na BR E eu tava passando aí e resolvi passar aí pra mostrar aí o cano Ele não tinha visto ainda, né? Tá trabalhando direto E no mais é isso, pessoal Tem uns cachorrinhos ali, ó Bonitinhos Beleza, pessoal, então vamos pegar agora o rum Falou lá, falou Então é esse, pessoal, o videozão de hoje aí Agora aqui pegando a BR-101 novamente O videozão de hoje Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de reação do Hélio aí No posto que ele trabalha Esse é o Washington Vlog 093 De Arananguá, Santa Catarina E vocês já sabem, né? Se embora, Valeado Foi E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto